o sábado o último sábado do natal domingo que vem natal em 2020 e aqui tá o o transformador de voltagem né de potência de voltagem aqui eu fiz as conexões para plugar aqui não ficar o amplificador vou deixar as válvulas para cima né fiz uma transformação nesse amplificador a válvula só nele tá bom gente aqui eu cortei as quininha aqui para fazer o mesmo toque aqui que já dobrei aqui ó tá dobrado para ele ficar vai ficar dessa altura só aqui para cima que as válvulas aqui aí tá o transformador de áudio né saída das válvulas aqui em ônibus o futebol é eu sou bonito e fala inglês então tá aí vai ficar com as válvulas as válvulas para cima né ali eu vou lá embaixo eu dobrei em cima então vai ficar dessa altura só então vai ficar desse tamanho aqui ó ele vai ficar com as válvulas de em pé né ali agora é só dobrar ali e fechou todas tá aí transformador a válvula só nele